Dona Dulce Ampecé é catequista há 52 anos e conhece bem os desafios de ensinar princípios religiosos às crianças. Nós somos desafiados pelos pais, pelas próprias crianças e hoje mais ainda, porque a princípio, há 50 anos atrás, a criança entrava mais jovem na catequese. Então elas eram mais malháveis, mais dóceis. Hoje elas já são adolescentes, então é mais difícil você conseguir a concentração da criança, entende? Então é um pouquinho mais desafiador, mas de qualquer maneira a gente dá um jeito de cativar, de fazer uma catequese interessante, né? Ela tem atuado como voluntária na Matriz São Pedro, onde já ajudou muitos catequizandos ao longo dos anos, o que faz com que a responsabilidade aumente com o tempo. Quanto mais o tempo passa, mais responsabilidade a gente tem como catequista, porque você vê que marca, marca muito, a catequese marca. No dia 27 de agosto, a igreja no Brasil celebra o dia do catequista. Em Pato Branco, mais de mil crianças são atendidas apenas na Matriz São Pedro, graças ao trabalho realizado por voluntárias. A grande missão do catequista é evangelizar, é levar Jesus aos jovens, crianças, adolescentes e adultos. Eu sempre acredito e sempre falo para os catequistas que levar os catequizandos a fazer a experiência pessoal do encontro com Jesus Cristo. Porque se ele, se o catequizando, conhecer Jesus e amar Jesus e seguir Jesus, eu tenho certeza absoluta que ele vai se tornar um grande discípulo e um bom cristão. A catequizanda Maria Clara Tavares compartilha sua visão sobre a importância das catequistas na condução dos encontros de catequese. Eu acho que é muito importante as dinâmicas, que a gente aprende de forma diferente, com as amizades, aprende o amor de Jesus. Apesar dos desafios que envolvem o ensino, Dulce assegura às futuras catequistas que todo esforço vale a pena. Os desafios são muitos, mas a perseverança é o que motiva, o que move. E como você ama Jesus, você vai ensinar essas crianças a amar Jesus. E saber que as crianças estão amando a Jesus através do teu ensinamento é muito gratificante.